Oi, meus amores! Começando mais um vídeo no canal. Hoje vim aqui atualizar vocês sobre a minha pele, sei que tem gente aí esperando, então hoje estou aqui pra fazer isso, tá? Se você chegou aqui e ainda não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é meu canal, o Canal da K. Bom, sei que tem um pessoal que começou a me acompanhar aí por conta do meu tratamento da pele, tá? E pediu que continua atualizando a gente, de como está o processo, né? Então hoje estou aqui pra falar com vocês sobre. Só pra quem não viu os outros vídeos, deixa eu explicar aqui rapidamente. Eu comecei fazendo o tratamento somente com Vitac... somente não. Teve o Vitacid Acne, que é um antibiótico que eu passava no rosto, tá? Passava não, ainda passo, só que hoje em dia tá de uma forma diferente. Mas o meu começo do tratamento foi assim, usando o Vitacid Acne, e o sabonete Actine, então o protetor solar, hidratante. Hidratante eu usava da Nivea, depois a minha dermatologista trocou, tá? Mas o meu começo do tratamento foi esse. E aí eu usei por 40 dias, depois a dermatologista pediu pra eu usar o Vitacid um dia sim, um dia não. Isso eu expliquei nos outros vídeos, se você quiser eu vou deixar a playlist aqui na descrição. Eu não sei... acho que eu fiz uma playlist no meu tratamento, que tem vários vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem melhor, tá? Entenderem melhor o que eu tô falando. Mas aí, como eu tava dizendo, ela deixou um dia sim, um dia não Vitacid e inseriu dois novos produtos. Esse aqui, que é o Actinitrate, tá? E trocou o meu hidratante, que eu usava da Nivea, por esse aqui. Dermovance Calme. Então, hoje eu vim falar como está a minha pele e um pouquinho também o que eu tô achando desses produtinhos aqui. Que eu nem sei quanto tempo eu tô usando, gente. Eu vou olhar o último vídeo que eu postei e vou colocar escrito aqui o tempo que eu estou passando isso aqui, tá? Mas vamos lá, o que interessa. Estou aqui de cara lavada. Gente, tô gostando do resultado da minha pele. Melhorou muito, muito, muito lá do comecinho. O meu grande problema é que eu achei que as coisas iriam acontecer muito rápido. E não. É um processo demorado, tá? Então, assim, ainda não tá perfeita do jeito que eu quero. Mas já melhorou muito, gente. E só de não surgir mais espinhas no meu rosto, porque não tem surgido mais. Claro que às vezes em alguns eventos específicos, digamos assim, por exemplo, sou mintupa de chocolate. Obviamente vai aparecer uma espinhazinha ali. Mas, né, antes, sem motivo nenhum, estourava espinha todos os dias no meu rosto. Então, era algo que me incomodava muito. Hoje, graças a Deus, posso dizer que... Não, não vou dizer que eu estou livre das espinhas. Mas que melhorou, assim, 90%. É muito mais raro de aparecer espinha no meu rosto, tá? Então, assim fica mais fácil de eu conseguir tratar a pele, né? Eliminar as manchinhas que ficou, as marcas. Porque, né, eu tava fazendo tratamento, mas não parava de sair espinha. Mas agora parou, tá, gente? No final do tratamento com o Vita Cidiac, nos 40 dias, ainda tava dando espinha. E eu falei pra dermatologista, ela falou que não era pra dar. E por isso que ela começou a intercalar aquele lá com esse aqui, tá? Eu tô achando esse aqui muito bom. Vamos falar dele. Tô achando muito maravilhoso. Gente, deixa eu confessar um negócio pra vocês. Eu confesso que eu relaxei um pouco, tá? Eu acho que o negócio podia ser até um pouquinho mais rápido. Mas eu dei uma relaxada. Tenho que passar um dia acima, um dia não. E acabo passando um dia. Aí no outro dia eu não passo. Aí vou passar no outro. Então, tenho que confessar pra vocês que nesse último mês, vou dizer assim, eu dei uma relaxada com a minha pele. Em questão de tomar água também. Não tô tomando muita água. Então, assim, né? Quer ficar com a pele bonita? Quer. Mas tô dando relaxada sim. Vou confessar, não vou mentir pra vocês. Então, tá sendo difícil de eu tomar água. Preciso, ó. Peguem no meu pé aqui nos comentários. Preciso voltar a tomar mais água. E passar certinho, né? Os produtos que ela me indicou. Ó, o Vita Cid tá aqui, tá, gente? Pra quem não sabe qual que é. Preciso voltar a usar certinho. O protetor também. Tô dando umas falhadas. Então, assim, nos últimos dias, vou confessar. No último mês, tá? Não vou ser hipócrita de falar que é só alguns dias só. Não, no último mês eu tô bem relaxada. Eu gosto de passar antes de dormir. E aí eu pego no sono e falo, não, eu preciso levantar pra escovar o dente. Aí eu levanto pra escovar o dente rapidinho e durmo. Tipo, ai, só vou escovar o dente rapidão aqui e volto a dormir e não passo o negócio no rosto, tá? Mas, os dias que eu uso, eu sinto esse aqui que faz muita diferença na minha pele, tá? Ele realmente tá ajudando com as marquinhas. Não tá 100%, como eu disse pra vocês, mas tá ajudando sim, tá? Ela falou que ia me ajudar com as marcas. Principalmente nesse lado, eu acho que melhorou bastante do que tava. Esse lado aqui parece que é mais difícil. Mas tá indo, gente. Tá indo, tá? Só pra atualizar vocês e dizer que está funcionando sim, tá? O VitaCid... O Acnitrate. Acnitrate? Não, gente. Tô falando tudo errado. Acitinitrate. E eu acho que esse aqui não precisa de receita pra comprar. Acho que em qualquer farmácia você consegue. Então, se você tem problema de espinha leve aí, não sei se pode resolver, tá? Não sou o dermatologista. O ideal é você passar no médico. Mas eu gostei desse aqui. Eu acho que ele resolve bem. Tanto pra não aparecer mais espinhas, quanto com as marcas. Porque aqui ele fala, né? Reduz a acne. Ação global anti-marcas. E controla a oleosidade. Gente, oleosidade não sei nem o que é isso mais, tá? Porque minha pele não é mais a pele que era antes. Muito oleosa. Eu acho que se eu passar o dia inteiro sem lavar o rosto, coisa assim, né? Tipo, digo, de manhã até a noite, minha pele fica um pouco oleosa sim. Mas nada fora do normal, tá, gente? Então, minha pele mudou bastante. Não é mais aquela pele oleosa que era antes, tá? E do Dermovance Calme, que eu falei pra vocês que eu não entendi muito bem por que ela passou. Porque depois que eu comprei, só depois que eu comprei que eu vi que aqui tava falando que era pra pele seca. Cadê? Seca e sensível. E eu falei assim, mas minha pele é oleosa. Mas, gente, minha pele não tá mais oleosa. Ela ficou mais sequinha, né? Por conta desse tratamento aqui que eu fiz com Vita Cidiac. Que é o que eu passo um dia sem dia não. Então, ele resseca bem a pele. Então, esse aqui tá funcionando bastante. E eu gostei, gente, que ele deixa a minha pele calminha mesmo, tá? Geralmente, eu até comentei em alguns vídeos que a minha pele de manhã parece que era uma e a noite era no final do dia ela era outra. De manhã ela acorda bem calminha e aí no final do dia, tipo, tava ficando muito, sabe? As espinhas que apareciam parece que ficavam maiores, ficava vermelha. E aí, usando esse produtinho aqui, esse hidratante, ela fica calminha o dia inteiro. Então, assim, gente, eu tô muito feliz com o resultado. Eu já tirei aquilo da minha cabeça de que ia ser um negócio rápido, sabe? E pra mim, eu achei que eu ia fazer os 40 dias de tratamento com isso aqui e pronto, acabou, resolveu. Não, é um processo lento, tudo, né, com calma. Acredito que nenhum medicamento vai fazer milagre. Mas tá dando certo pra mim, então, tá? Continuo usando esse aqui um dia sem dia não. Esse também um dia sem dia não, né? Intercalo com o outro e esse todos os dias, uma, duas vezes por dia e o protetor solar. E, gente, pode ser que tenha parado as espinhas também por conta do protetor, né, que eu troquei. Era da Nivea e agora é esse aqui. Então, recomendo, como eu disse pra vocês, passar na Dermatologista se você tá tendo problema com espinhas. Eu já tentei fazer várias coisas na minha pele por conta, né, Ah, eu vi que tal produto pode ser interessante. Eu achei tal produto interessante, vou passar. Mas nunca funcionava. Então, eu indico vocês, se você não passa no Dermatologista, passe, tá? Pra ela prescrever tudo direitinho pra vocês, porque pra mim tá dando resultado. E também não fica com essa ideia na cabeça que eu tava de que vai ser rápido, que não vai ser. Eu comecei o tratamento, ai, gente, acho que foi em maio. Maio, abril? Não sei, vou colocar a data de início do meu tratamento aqui. Hoje é dia 18 de julho, então só pra vocês entenderem mais ou menos quando eu comecei, né, cuidar da minha pele melhor, pra ver como que ela tá. E se quiserem ver como que tava, né, no começo do tratamento, vou deixar a playlist aqui embaixo. É isso, se você gostou do vídeo, deixa o like. Queria vir aqui atualizar vocês, né, que estavam me pedindo pra atualizar como tá a minha pele. Ela está sim, melhorando, não está 100%, mas vai ficar. E se é novo, se inscreve aqui embaixo, tá? Pra continuar acompanhando e ver, chegar no resultado 100%, que é o que eu quero. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí Tchau.